Aliciadores de meninas, pedofilia e tráfico de crianças. Curte esse gênero de filme assim, essa temática pesada? O filme Eu Sou Todas as Meninas é esse filme que vai te tocar e te prender do início ao fim. Eu Sou Todas as Meninas é um filme sul-americano dirigido por Donovan Marsh que chegou recentemente a Netflix com uma trama triste e bem impactante. Muitos estão se perguntando, será que ele é baseado em uma história real? Nesse vídeo te explico tudo sobre esse filme, chega no Vale. Fala galera desse Vale apaixonados por cultura pop e afins. Se é novo por aqui me chamo Rick e esse é seu canal para ver resenhas e novidades e dicas de filmes e séries, tecnologia e streaming. Se inscreve desde já no canal que você não vai se arrepender. Obrigado e sejam todos bem-vindos. Eu Sou Todas as Meninas, somos apresentados aí a detetive de polícia Judith Naiman, interpretada por Erika Wesselz. Eu acho que é isso o nome dela, que é implacável aí como uma justiceira em sua luta para exterminar o tráfico sexual de menores em seu país. Enquanto busca se infiltrar nesse meio asqueroso, encontra a vigilante que também batalha pela mesma causa, assim tentam destruir este sistema que é comandado por homens poderosos aliciadores de meninas. Sim, Eu Sou Todas as Meninas, não eu, não sou todas as meninas, mas o filme Eu Sou Todas as Meninas é baseado em uma história real sim. Embora o filme não mencione definitivamente a incidência exata em que se baseia o filme, parece que o crime central do filme é o sequestro de seis meninas por um suspeito de tráfico de crianças e o fato de que nunca foram encontradas novamente. Se baseia em um caso de vida real de Gert van Ruyen. Inclusive, durante o filme é mostrado imagens de crianças reais desaparecidas. Falando no Gert van Ruyen, que nome né? Ele era um pedófilo e assassino em série sul-americano que supostamente sequestrou seis meninas entre 1988 e 89. Ele e seu cúmplice, Joren Harthoff. Ambos são suspeitos de sequestrar e assassinar muito mais meninas com idades entre 9 a 16 anos. Sua última vítima, Hoan Busen, conseguiu escapar e alertou a polícia. Logo depois de descobrir que ela havia escapado, Ruyen matou sua parceira e cometeu suicídio. Mas aí não foram encontrados vestígios dos corpos das meninas desaparecidas desde então e há uma escassez de informações sobre as vítimas que também poderiam ter sobrevivido a ele. Sem surpresa, nos anos após sua morte, houve alegações de que Ruyen estava envolvido com um grupo de pedófilos. Seu filho, Philip Van Ruyen, alegou que três ex-ministros do Partido Nacional estavam envolvidos em uma quadrilha de contrabando de crianças que trabalhava com seu pai. No filme, Gerd Van Ruyen é representado pelo personagem chamado Gerd de Jäger. Embora no filme vemos Jäger de boa vontade dando informações sobre as vítimas sendo contrabandeadas para o Oriente Médio e o envolvimento dos ministros do governo, na verdade foi o filho de Ruyen que forneceu esses detalhes à polícia. Também houve muitos relatos de humanos sendo contrabandeados em containers, como podemos ver no próprio filme. No entanto, a história sobre Tomby, a vigilante assassina de traficantes de crianças e seu parceiro renegado policial é como na ficção mesmo, aquilo ali. Eles são usados para trazer as terríveis realidades que inspiram até mesmo o próprio filme para a tela, como no thriller. Donovan March, o diretor e editor executivo da história do filme, já fez filmes envolvendo policiais renegados, como Avenger em crimes políticos de alto risco e Fúria em alto mar, o que possivelmente o inspirou a repetir o sucesso em Eu Sou Todas as Meninas. Assistiu? Ficou impactado ou ficou de boa, gente? Porque eu fiquei tenso, apreensivo, assisti até porque enquanto estamos aqui vendo sobre esse vídeo lá fora, está acontecendo exatamente isso na vida real. E quantas meninas inocentes estão sofrendo e sendo vítimas de pedofilia por aí, não é mesmo? Cuidem de seus filhotes, de seus bebês como uma onça e um leão que toma conta de sua cria. Olho vivo em tudo se passando ao redor, tá bom? Então deixe a sua opinião aqui sobre esse tema e o que achou do filme, beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Estamos combinados? Beleza, então um grande beijo, grande abraço e tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.